Olá, o motivo de estarmos aqui mais uma vez é para falar sobre turismo, o mercado do turismo e suas opções no Brasil. Sabemos que viajar é o sonho de muitos e realização de poucos, mas o mercado muda sempre e hoje nos traz boas opções para realizar esses sonhos. Então vamos lá? O que você ganha ao adquirir uma oferta? Economia. O que você ganha ao adquirir uma oferta? Economia. Fala turista, hotéis, decolar.com, são excelentes portais de pesquisas para viagem. Então, o que você ganha? Agilidade e economia. Falando de economia, vamos falar um pouco do Brasil. Os índices da economia nunca foram tão otimistas. O Brasil vive o melhor momento econômico de sua história. Já somos a sexta economia mundial. O Brasil cria seis novos milionários por hora. Estima-se que seremos 30 milhões de novos ricos até o ano de 2014. A classe média sobe a patamares mais altos, enquanto as classes D e E aumentam o seu poder de compras anualmente. Enquanto empresas como Solitura e Estela Barros focavam seus esforços em viagens internacionais, nascia a CVC Tour, de Guilherme Paulos, com proposta de viagens econômicas de turismo no Brasil para metalúrgicos, feita de brasileiro para brasileiro. O mercado do turismo no Brasil. Cinco milhões de pacotes de turismo vendidos por ano. Sete milhões e meio de brasileiros viajaram em 2011. Oito vírgula oito trilhões de dólares movimentam o setor de turismo em todo o mundo, anualmente. O mundo voltou os seus olhos para o Brasil devido a nossa economia atual e estima-se que mais de 30 bilhões de pessoas assistirão o final da Copa do Mundo em 2014 e as Olimpíadas em 2016. Portanto, quem se posicionar no mercado de turismo até essas datas com certeza terá grande proveito e estará criando uma verdadeira fortuna. Falar um pouco sobre o turista brasileiro. Em dez anos, os gastos de baixa renda em turismo aumentaram 324%, bem mais alto do que os 56% verificados no topo da pirâmide. Viagem é sonho. Hoje existem possibilidades de encaixar esse sonho no orçamento de cada vez mais pessoas. Somos uma sociedade que ainda não se decidiu totalmente pelo futuro. Temos uma parte de nós amarrada ao passado. Forças que nos puxam para trás, que nos tornam mais difícil a vida, sobretudo, dos milhões de pequenos empresários e empreendedores, que buscam um dia ser como o Guilherme Paulos, da CVC. A nossa legislação trabalhista é um conjunto de leis e regras que, a pretenso de proteger o trabalhador, fecham os olhos para as nozeráveis mudanças do mundo. E assim, caminha o Brasil entre muitos passos para frente, outros para trás. Mas parece muito próximo o dia em que teremos de como sociedade definir qual dos dois caminhos vamos querer definitivamente seguir. Eu estou falando sobre marketing multinível. Minha empresa, HM Acessoria e Consitoria em Marketing Multinível, tem feito ao longo dos anos vários projetos e estudos de análise de sustentabilidade econômica em diversos planos de marketing. Posso afirmar que os dois sistemas são altamente lucrativos e autossustentáveis. Esse comparativo é meramente uma ferramenta de estudo e tem o objetivo de oferecer uma base para a tomada de decisão, não denegrindo qualquer uma delas. Demonstro aqui apenas a minha visão e experiência profissional. Atenção! Essa apresentação é apenas para servir como referência para a avaliação entre duas empresas no mesmo segmento, turismo, com relação aos seus produtos de plano de marketing baseados em matrizes dentro do marketing multinível. Todas as questões avaliadas são funcionais. Em ambas as empresas, você terá apenas que decidir qual método atende melhor às suas expectativas e, o mais importante, às expectativas daquelas pessoas que construirão o negócio com você. Então, vamos viajar! Primeira análise, programa de duas matrizes, empresa X. Você entra aqui. E são necessárias mais três entradas para que você suba um degrau. Mais quatro entradas para que você chegue ao topo da matriz número 1. E assim, sucessivamente, até que você ingresse à matriz 2. A estrutura desse preenchimento de modelo tem como base o seguinte processo de entrada das pessoas. Em ambas as matrizes, as pessoas entrarão de baixo para cima, da esquerda para a direita. Uma vez que elas chegam ao topo, uma a uma, migram para a matriz 2, seguindo os mesmos padrões de preenchimento da matriz 1. Quantas pessoas e quanto se ganha na matriz 1? Do seu lado, são necessários três novos integrantes para que todos os quatro subam dividindo a matriz em duas partes, forçando a saída da pessoa que está no topo para a matriz 2. Em seguida, são necessários mais quatro novos integrantes para você subir mais um nível e chegar ao topo. Por fim, serão necessários outros quatro novos integrantes para você sair do topo e ir para a próxima matriz. Resumo. No total, são necessárias 11 pessoas. Para você completar essa primeira etapa, receber aproximadamente R$ 170,00. Quantas pessoas e quanto ganham na matriz 2? Tendo completado a matriz 1, você irá ocupar a primeira posição na matriz 2. Novamente, o mesmo processo de preenchimento se aplica, mas, dessa vez, somente com as 11 pessoas migrando da matriz 1 para esta nova fase 2. Lembre-se que na matriz 1 sempre deverá entrar quatro novos integrantes na base, para que um por vez suba para a matriz 2. No total, 11 pessoas deverão subir para completar esta fase 2. Para cada uma delas, é necessário que quatro novos integrantes integrem a matriz 1, isto é, 11 vezes 4 é igual a 44 em média. Resumo. No total, são necessárias 44 pessoas para você completar a segunda etapa e receber R$ 3.000,00, ou mais ou menos R$ 5.200,00. Entre 44 pessoas, 32 não terão recebido nada até o momento. 11 terão recebido R$ 100,00, aproximadamente R$ 170,00, e apenas um terá recebido, então, os R$ 3.000,00, aproximadamente R$ 5.200,00. Conclusão. Na primeira análise do programa de duas matrizes, temos a seguinte situação. 44 pessoas são necessárias para completar a matriz principal, em média. 32 pessoas, 73%, não terão ganho nada até aqui. 11 pessoas, 25%, terão recebido R$ 100,00, por complementar a matriz 1. E uma pessoa, 2,27%, ganhará R$ 3.000,00, por completar a matriz 2. Considerações. Nesse modelo, apenas uma em cada 44 pessoas ganhará R$ 3.000,00. Em uma situação onde 10 pessoas obtêm tais ganhos, concluiu-se que 440 pessoas ainda não terão recebido o grande prêmio. Isto é, apenas 2% dos 44 integrantes receberão R$ 3.000,00, enquanto 98% dos 44 integrantes ficarão sem dinheiro. E isso pode resultar em uma grande frustração em massa, comprometendo a longevidade do seu negócio. Como nos modelos antigos de marketing multinível, uma multidão de pessoas estará correndo para ficar entre os 2% que ganham algum dinheiro. Na prática, as estatísticas comprovam que, nesses modelos de negócio, apenas 2% chegam lá. Concluímos. Portanto, que este é um modelo para grandes lideranças, e não para a maioria das pessoas. Faça as malas. Segundo análise, matriz 2x2, empresa Y. Aqui você entra no topo, trazendo duas pessoas, seus qualificadores, e os seus qualificadores também se qualificando. Parabéns, você acaba de ciclar e receber R$ 1.200,00. A estrutura de crescimento desse modelo tem como base o seguinte processo de entrada das pessoas. Todas iniciarão no topo, e os novos integrantes entrarão de cima para baixo, da esquerda para a direita. Uma vez que a matriz se completa com somente 6 pessoas, você recebe R$ 600,00, cerca de R$ 1.200,00. E o processo se reinicia automaticamente, de modo que os seus diretos retornam para as suas futuras matrizes, e você ainda recebe R$ 125,00, aproximadamente R$ 250,00, cada vez que isso ocorrer. Aqui não há subdivisão de matrizes. Sistema Sigma na empresa Y. Ao ciclar, você inicia uma nova matriz, e cada vez que o seu indicado direto completa um ciclo, ele te segue, ocupando uma posição em sua nova matriz. E você ainda recebe R$ 125,00. Esse processo ininterrupta e ocorre com todos os associados. Exemplo, você trouxe a Ana e o João, que se qualificaram com o número 3 e 4, 5 e 6. Parabéns, você ciclou e recebeu R$ 1.200,00. E o que acontece agora? Você tem uma reentrada, e quando 3 e 4, 5 e 6 se qualificarem, quem ciclar? Cicla agora a Ana e o João, e eles seguem você para a sua nova matriz. O que vai acontecer agora, quando A, B, C, D, E, F, G, H se qualificarem também? Quem irão ciclar? O 3 e o 4, 5 e 6. E eles também irão para a sua matriz, e você receberá agora R$ 74,00 de cada um, totalizando R$ 1.996,00. Portanto, com duas indicações diretas somente, você terá recebido R$ 1.200,00 com o seu ciclo, mais R$ 1.996,00 com o ciclo das pessoas até a terceira geração, totalizando então R$ 3.196,00. Nesse exemplo, com somente duas indicações. Conclusão. Na segunda análise, matriz 3x2, descobrimos a seguinte situação. Seis pessoas serão necessárias para completar a matriz principal. Todos, 100%, podem ganhar R$ 600,00, independente de suas posições. Para isso, basta se qualificar, indicando seus dois qualificadores. A matriz principal paga um bônus líquido de R$ 600,00, mais R$ 177,00, pelo ciclo das pessoas da segunda e terceira geração, totalizando R$ 777,00. Uma pessoa, 16% de cada seis, recebe R$ 600,00 por vez. Consideração. Em uma situação onde 10 pessoas obtêm ganhos de R$ 600,00, conclui-se que todas as outras 60 pessoas também poderão ganhar o mesmo valor. Ou mais, a qualquer momento. E isso pode acontecer mesmo antes de você ganhar os seus R$ 600,00. Diferente da situação número um, você não precisa esperar até que chegue a sua vez de ganhar. E o mais importante, na segunda análise, matriz 2x2, suas possibilidades de ganho são pelo menos oito vezes superior àquela da situação do programa de duas matrizes. Considerações finais sobre plano de marketing. Antes de escolher o plano de marketing que irá desenvolver, considere principalmente quantas pessoas do seu grupo irão receber dinheiro. Isso é, considere o percentual de pessoas que irá ganhar junto com você, pois isso pode ser determinante para a longevidade do seu negócio e para todos os membros da sua rede de negócios. Quando só uma pessoa ganha dinheiro dentro de um grupo com várias pessoas, a insatisfação da maioria que não ganha logo será decisiva na continuação do projeto e isso afetará a longevidade e o sucesso de todos dentro desse modelo de negócio. Da mesma forma, se todos os membros do seu grupo de negócios possuem melhores chances de ganhos rápidos, a satisfação em geral irá ajudar a manter no programa e garantir a longevidade e o sucesso do negócio para todos. De qualquer forma, a escolha é sua. Terceira análise, produtos e benefícios. Empresa X. Bom, todas as empresas inseridas no marketing multinível oferecem produtos e serviços ou ferramentas que agregam valor a seus usuários. De modo geral, esses itens devem gerar benefícios importantes para seus clientes ou associados, sendo seus principais usuários. Empresa X. Produtos, aproximadamente R$ 820,00 para você receber até quatro diárias em hotéis com um acompanhante. Uma página na internet, treinamentos e um ano de validade para o uso do serviço. Empresa Y. Um pacote limitado de benefícios que ultrapassam milhares de reais em economia para você aproveitar cruzeiros marítimos, estadias de uma semana e mais de 35 mil destinos no mundo com um a nove acompanhantes já inclusos nas estadias, entre outros. Programa de lazer para sua família. Plataforma de turismo online para vendas de passagem aéreas, estadias, cruzeiros, aluguel de carros, etc. Com ganho de comissões de 4%. Página completa integrada com sistema de marketing autoresponder e 15 páginas de captação para você fazer campanhas de divulgação na internet, já inclusos na adesão. Validade. Não tem limite de validade ou carência de uso. O acesso aos produtos e benefícios são ilimitados. Considerações finais sobre produtos e benefícios. O que encontramos nesse estudo é o seguinte, que a empresa X oferece uma estadia de até 4 dias para você e um acompanhante no valor de aproximadamente R$ 820,00, com validade de um ano, para você ter direito a outra entrada, a outra estadia. É necessário completar novamente todo o processo de duas matrizes para que sejam descontados novamente os valores das comissões adquiridas, como já explicado. A empresa Y oferece um pacote de benefícios para estadias de uma semana, de até 1 a 9 acompanhantes, já inclusos, com um cruzeiro marítimo por mês a R$ 79,00 por pessoa, plataforma de venda de passagem aérea, lugar de carros, com 4% de lucratividade. A economia obtida é muito grande, ou seja, o associado terá benefícios múltiplos quando decidiu usufruir seus pacotes de estadias e ou cruzeiros. Além disso, vários outros serviços e ferramentas estão disponíveis para auxílio na construção do negócio, sem qualquer custo adicional. Estrutura A empresa X tem CNPJ e série comercial no Brasil, Caixa Postal em Londres. Conta hoje com aproximadamente 25 mil membros associados. Valor pago não informado. Já está atuando em outros países. A empresa Y atua em 130 países, tem hoje perto de 65 mil cadastrados, já pagou mais de 7 milhões em bônus, 7 milhões de dólares em bônus, com série própria nos Estados Unidos, escritórios em Londres, Canadá, México e breve escritório aqui no Brasil, na cidade de São Paulo. A empresa Y está intensificando suas ações no Brasil por conta da Copa do Mundo e das Olimpíadas de 2016, abrindo uma série administrativa no Brasil, na cidade de São Paulo e aumentando consideravelmente suas ofertas e pacotes para os brasileiros, fomentando o turismo no Brasil. Desejamos que após análise e reflexão, você possa tomar a melhor decisão. São duas grandes empresas e certamente uma delas poderá atender às suas expectativas. Isso é necessário. Sabemos, então, que as duas empresas estão posicionadas no mesmo segmento e têm como intuito ajudar as pessoas a prosperar. Portanto, estamos todos no mesmo barco. Queria dizer que dois barcos navegam em direções opostas com o mesmo vento. O que difere a direção dos barcos é o prumo das velas. Se você quer mudar de direção, mudar de rumo, é só reafrumar as suas velas. Você pode mudar de estratégias, mas não mude o seu foco. Não mude os seus objetivos. Não mude os seus sonhos. Ok? Fica aqui, então, um grande abraço de Humberto Mendes para vocês. Que tomem a melhor decisão e que esse comparativo possa servir de auxílio antes de você tomar qualquer decisão. Mas que seja uma boa decisão. Um grande abraço a todos e até uma próxima oportunidade. Obrigado, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.